Olha só, dois idosos perderam a vida em um acidente entre dois veículos na região do Vale do Aço. A batida foi registrada na BR-381. Dá uma olhada nas imagens, olha o estrago, olha lá. Parece até um carro antigo, é uma impressão minha. Parece aquela Belina antiga, né? Aí, ó, isso foi na cidade de Timóteo. Olha o estrago. A Gisele Ferreira tem os detalhes. Gisele, minha filha, tô vendo as imagens aqui. Que coisa trágica, hein? Boa tarde pra você. Nico, boa tarde pra você, boa tarde pra quem nos acompanha aqui no Balanço Geral. Este acidente foi registrado na tarde desta terça-feira, próximo ao anel rodoviário na BR-381, em direção à capital mineira. E estava chovendo no momento deste acidente, que envolveu dois veículos. Um que seguia em direção a Belo Horizonte e o outro, no sentido contrário, acabaram batendo de frente. Com o impacto, os dois homens que estavam em um dos veículos morreram no local. O motorista do outro veículo foi levado pra unidade hospitalar aqui da região, pra retirar, inclusive, os corpos das vítimas de um dos veículos. O corpo de bombeiros precisou fazer o desencarceramento pra fazer essa retirada com segurança, Nico. Os corpos foram levados para o Instituto Médico Legal de Epatinga. Volto com você. É impressionante o impacto. Coloca a imagem de novo e diretor. Me chama a atenção, tratasse de veículos muito mais antigos, que são veículos que tinham outro sistema de engenharia automobilística. Os veículos de hoje são programados pra se desmontarem. Olha lá, o motor ficou colado no carro. Ou os motores, né? É dizer, talvez se fosse em carros mais modernos, é difícil precisar disso, né? Mas os veículos de hoje são programados pra se desintegrar, exatamente pra força da gravidade. Não vi exatamente pro peito, né? Pra cabeça do condutor, né? Que tristeza, né? Que tristeza, né? Que tristeza. Saldo super negativo desse acidente. Tragédia mesmo, viu? Tragédia. Meu Deus.